Vem galera, vem galera Agora você vai ter que traduzir pra galera Vamos ensaiar? Então vamos lá, Didi, por exemplo, Didi, vou perguntar pra ele assim Hi Richard, how are you? E aí ele vai me responder I'm fine, thank you, sabe o que que é isso? I'm fine, thank you Ele fine que ele gosta de tanque Tanque ele gosta de lavar roupa Ele tá dizendo que ele faz muito bem, Didi E se a gente perguntar se ele tá gostando do Brasil? Se a gente perguntar isso ele vai responder Yeah, I love Brazil too much Ah, ele gosta do Brasil por causa dos tomates Ele é vegetariano? Não, não, não Ele quer dizer que ele gostou muito do Brasil É verdade, eu vou perguntar pra ele assim O que que você achou do povo brasileiro? What did you think about Brazilian people? E ele vai responder It's great, it's a very beautiful people Ah, eu sei, ele é muito viruta do pipa É verdade, é verdade É velho vira da pipa É verdade, tá viajando Mas como é o nome dele? Olha, o nome dele é... Richard Lugo! Eu estou bem, eu estou feliz de ver você. Sim, mas o negócio é o seguinte, nem eu sei inglês, nem ele sabe português. Eu não entendo, nem ele entende. Empatou. Isso é o que você pensa, Gigi. Eu, ele sabe falar português. Então vamos curtir, Richard Lugan. Sou na caixa, Mané. Vamos lá. Se eu tivesse que viver minha vida sem você perto de mim, The days would all be empty, The nights would seem so long, We still would see forever, Oh, so clearly, I might have been in love before, But it never felt this strong. I think I am, and we won't know, The day could be where we want to go. Hold me now, touch me now, But I don't want to leave without you. Nothing's gonna change my love for you, You oughta know right now how much I love you. I'll only change my whole life through, But nothing's gonna change my love for you. But if the road ahead is not so easy, Love will lead the way for us, Like a guiding star. I'll be there for you, I'll be there for you, If you should need me, You don't care to change the things. Love is just the way you are, So come with me and share the view, I'll have to see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to leave without you. Nothing's gonna change my love for you, You oughta know right now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you, You oughta know right now how much I love you. I'll only change my whole life through, But nothing's gonna change my love for you, You oughta know right now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my whole life through, But nothing's gonna change my love for you, You oughta know right now how much I love you. I'll only change my whole life through, But nothing's gonna change my love for you, You oughta know right now how much I love you.